Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, vamos chegando para mais um vídeo de localização diária do evento dos traficantes e já vamos começar galera com a localização aqui do primeiro traficante que está aqui no Mar Alamon, tá? Esse local aqui é bem conhecido aí para a galera que já está fazendo essas missões aí de vender para os traficantes Esse aqui é a primeira localização galera, tá? Tá aqui no Mar Alamon, como eu disse, bem aqui nessa, nesse pier aqui é só você chegar aqui, você vai estar encontrando esse cara aqui e você vai poder estar vendendo aí seus produtos para ele Esse aqui está pagando melhor hoje no ácido, beleza? Então são 2970 que vai virar 29 mil, né mano? Se você vender todos os seus produtos para ele A segunda droga aqui a gente tem Meta, tem uma coenha também que ele está pegando Também tem aqui cocaínes, tá? Tudo isso aqui você consegue vender rapidamente aqui para ele E claro, com certeza vale mais a pena você vender direto aqui para ele Outra coisa galera, vamos lá para a segunda localização, você já deixa aquele like aí e vamos que vamos Segundo ou hoje, né mano? As localizações são válidas somente para hoje, beleza? Bora lá para a segunda localização E a segunda localização galera, tá aqui em Xumache, aqui na Great Oceano, tá? Essa rua aqui, próximo aqui Essa loja de armas também e também nessa loja de roupa, tá? Ele vai estar aqui atrás, vou estar chegando aqui Já mostrando aqui para vocês aqui a localização, beleza? Tá aqui atrás, essa mulher aqui, no caso para mim Ela está pagando melhor no ácido, são 10 unidades a 3.170 que vai dar 31.000 Meta que está pagando 9150, 9.150 Maconha 1.540 que vai dar 15.000, né? Vai dar uma graninha boa, cara, entendeu? Então por isso que eu peço mais você vender direto para os traficantes Vamos lá, vamos já para a terceira localização e depois a localização da Ganvan Mas primeiro deixa eu mostrar aqui a localização certinha aqui no mapa para vocês, tá? Ela está aqui, ó, Xumache, como eu disse Próxima aqui é a loja de armas aqui, ó, a Ammonation número 8 E também aqui a loja de roupa da Suburban número 3, beleza? Então bora lá, vamos mais agora para a próxima localização, terceira localização E depois a localização da Ganvan para a data de hoje Simbora, já deixa aquele likezão e vamos lá Já o terceiro traficante, galerinha, vai estar aqui no terminal rodoviário, tá? Essa semana repetiu aí, né? Repetiu as últimas dois dias da semana As localizações parece que repetiram, mano, tá? Então aqui está o traficante aqui no terminal rodoviário Só você chegar aqui e falar com esse aqui, que é esse, mano E o que ele está pagando melhor hoje é a cocaína Que ele está pagando aí 4.000 Nossa, mano, está pagando muito bom, hein? Cara, deixa eu voltar aqui, não, deixa eu conferir isso aqui 4.000, 40.000, ah, 40.000 por uma unidade só de cocaína Beleza, tá bom, né? Aqui você pode ver que a meta que eu tenho, a minha acabou, né? Então agora eu só tenho as outras Então depois eu vou ter que voltar aqui e vender novamente E ir lá no esquema e produzir mais, né? Também comprar mais suprimentos lá para o esquema Para poder estar vendendo todos aqueles produtos E concluir a venda semanal dos três traficantes, beleza? E galerinha, eu já ia esquecendo, tá? A localização aqui do traficante, como eu falei, né? Ó, está aqui, tá? É bem aqui, ó, em Texili City, tá? Só você chegar, ó, bem aqui nesse meio aqui Vai estar localizando tanto o traficante como a ganvan Que está aqui do outro lado, beleza? A ganvan está ali, perto ali daqueles fliperama que tem ali na frente Dá até de você, depois que pegar aqui o terceiro traficante Só você dar a volta por aqui, ó Ah, vou pegar aqui, ó Rampar aqui logo E você já vai sair ali perto da ganvan Então já compensa lá seguir logo por aqui Nossa, deu ruim Então, se você chegar aqui, eu tenho esse fliperama aqui Dá para você entrar ali pela lateral aqui do fliperama Como se você for centrar aqui no fliperama Caso você tenha esse fliperama, né? Se não tiver, também dá de cima por aqui, ó Por aqui, passa aqui, ó E ele vai estar aqui atrás, ó Aqui está a ganvan na data de hoje, mano, sabe? As armas da ganvan, galera, que estão disponíveis hoje Vou estar mostrando aqui para vocês, né? Se você falar aqui com o carequinha Ainda não trocou, tá? Só vai trocar semana que vem É, quinta-feira agora já troca as armas E aí você vai ficar comprando mais Então, aqui é a localização da ganvan Já mostrei, mas vou mostrar novamente Tá, aqui, ó Atrás aqui do fliperama, dessa agência Ou também essa corrida terrestre de 60 Tudo são pontos de referência para essa ganvan de hoje E bora lá para a localização do baú do naufrágio Para você que quer desbloquear aí o traje do pirata Beleza? Bora lá Deixa o like aí, galerinha Se inscreve Ativa a notificação se tu curte localizações E bora aqui, bora Já a localização do baú, galera Tá aqui em Chumacho O baú do naufrágio também Tá próximo àquele segundo traficante Que eu mostrei Ele vai estar ali atrás Vou mostrar aqui para vocês Se você chegar aqui Eu vim aqui, ó Tá aqui nessa pedra aqui Abrindo aqui o mapa para mostrar O segundo traficante, galera Ele tá aqui atrás dessas amonations aqui, né Bem aqui Se você vier reto aqui Você já vai conseguir pegar já aqui O baú do naufrágio Que tá bem aqui, ó Ponto de referência A gente tem aqui Essa loja da Los Santos número 10 Só você descer aqui na praia E você vai estar encontrando essas pedras aqui E vai poder estar desbloqueando aqui O traje da fronteira, beleza? Só você vir aqui, ó Pegou o baú Ele vale 25 mil E 2 mil de RP Além da roupa Que é a traje do baú da fronteira Que é aquela roupa do pirata, beleza? Bem, galera Essas foram as localizações de hoje Convido você aí que não é inscrito Se inscrever aqui no canal Deixar aquele like Assistir o vídeo todo, mano Deixa o vídeo rodando aí Em segundo plano aí Que eu tá dando essa força pra gente, beleza? Então deixa seu like aí pra fortalecer Tamo junto É nóis Até a próxima Até amanhã Valeu Fui